Pressionado pelos recentes resultados de oito jogos sem uma vitória sequer na competição, hoje a vitória conquistada pelo Leão foi fruto de um planejamento bem executado e muita persistência. Mesmo os três pontos não retirando o time da lanterna do campeonato, o resultado da confiança para os próximos jogos também e a reação tão esperada pelos tricolores por fim iniciou. O Fortaleza, além de calar mais de 60 mil pessoas no Maracanã, também deve acalmar os ânimos dos pessimistas que cogitavam a saída de Voivoda. O Leão derrotou o Flamengo por 2 a 1 em pleno estádio do Maracanã e conquistou a primeira vitória neste Brasileirão. Os gols do jogo válido pela nona rodada foram marcados por Robson no primeiro tempo e por Hércules já nos acréscimos do segundo. Everton Ribeiro marcou para o Flamengo. A torcida rubro-negra inserou a partida protestando bastante, com muitas ofensas, principalmente ao técnico Paulo Souza e ao presidente Rodolfo Landim. É isso, torcedor leonino. Iniciou hoje uma importante reação do Fortaleza. Para ficar atualizado das notícias diariamente, se inscreva no canal e deixe o like no vídeo. Bela vitória nesse domingo. Parabéns ao Fortaleza Esporte Clube. Muito obrigado amigo torcedor leonino. Até o próximo vídeo.